Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é o Vini e nesse vídeo aqui nós vamos fazer um unboxing desse envelope aqui que chegou de uma compra da Editora Europa. Vou fazer a abertura dele aqui fora da área de visão da câmera, pra não precisar estar editando depois a etiqueta de endereço e tal. Então eu acabei de abrir ele aqui, cortei ele, tá aqui abertinho. Se você se interessar nesse produto aqui, dê uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou deixar links pra você conseguir encontrar ele, ok? Vai ter também outros links úteis na descrição, como criar uma conta gratuita na Amazon Prime pra assistir vídeos e comprar produtos com frete grátis na Amazon. Também tem um link pra se cadastrar no Melius e receber um desconto e também link pra se cadastrar no Ami e receber o valor pelo simples fato de você fazer o cadastro, beleza? Ami é o aplicativo de pagamentos da Americana e Submarino Shoptime, ok? Se você ainda não tá por dentro. Bom, vamos abrir aqui e vamos ver se tá tudo certo. Muito bacana, coleção aqui então. História dos videogames, volume 1 e volume 2. Macadinha. A qualidade deles tá perfeita. Ele é muito parecido com o livro escolar, o formato dele, né? Se você é nostálgico pelos videogames, principalmente os que fizeram história aí, desde os primeiros até os mais atuais, essa é uma coleção que vale muito a pena você ter na sua biblioteca. Eu só gostaria que ela tivesse uma capa dura, pra gente deixar exposto em pézinho na estante e tal, bonitinha, né? Não que esse aqui não fique, mas como a capa é meio parecida com uma cartolina, ela não é tão firme quanto poderia ser. E pelo preço que é cobrado nisso aqui, que não é um absurdo, mas é um valor bem acima do que seria considerado normal pra um livro desse tipo de material, eu acho que poderia ter capa dura sim, tá? Então, isso aqui é uma versão brasileira de uma edição americana, tá? Eles adquiriram os direitos da edição americana e traduziram. Vamos abrir aqui então, pra vocês terem uma ideia do que encontrar aqui. Você já teve o sonho de desenvolver seus próprios games, mas nunca desenvolveu nada na vida? Bom, galera, Dunk Code, líder do mercado e parceiro aqui do canal, tá com curso super completo e atualizado pra quem quer se tornar um desenvolvedor de games profissional. Eu recomendo de verdade, você vai poder criar o jogo com as suas ideias, seu design, do jeito que você sempre imaginou. Durante o curso você vai aprender a desenvolver mais de 20 jogos completos, incluindo uma cópia de Minecraft e TeamFox, criar sua própria Game Engine e poder fazer tudo aí da sua casa. Ah, e se você ainda tiver alguma dúvida sobre se vai gostar ou não, eles têm uma garantia de 30 dias pra devolver todo o seu dinheiro. Eu sempre acesso a área de membros pra ver as novidades, aproveitando aí meu acesso vitalício. Acesse o link da descrição e seja o cara! Eu já abri direto aqui num sistema doidão, que eu nunca, nunca vi esse controle de perto aqui. Eu vi muitos videogames, comecei a conhecer lá pelo Atari, mas tem muitos que eu não vi, que não tivemos a chance de receber aqui, né? Bom, as folhas internas, elas são bem grossinhas, tem uma gramatura boa, tem um brilho muito bom, a qualidade de impressão tá excelente. Vamos dar uma olhada no geral aqui então, vamos ver o que a gente tem aqui. Temos um telejogo aqui na abertura, temos aqui primeira geração, segunda, terceira geração, quarta geração, Mega Drive, Genesis, Neo Geo AES, então tudo pertencendo à quarta geração aí. Então quem acha que a quarta geração é a Playstation 4, tá totalmente enganado, tá bom? Vamos abrir então um console aí, vou mostrar pra vocês como é as primeiras páginas, depois vamos pra algum console mais interessante. Então nós temos aqui, ó, parece a coleção de alguém. Tudo encaixotado, etiquetado, tem um Playstation 3 aqui, tem um Neo Geo, CD, muito massa. Bom, a ideia disso aqui é mostrar o raio-x dos consoles, então é mostrar eles abertos mesmo, como curiosidade pra vocês, pra gente ver o que que tinha de componentes dentro dele. Então aqui você já tá vendo alguma coisa aberta aqui, e mostrando o circuito dele. Ó, começa pelo Odyssey. O Odyssey, os equipamentos dele, os acessórios, aqui tá mostrando a placa do Odyssey. Que coisa feia para os padrões atuais, né? Esse circuito... Esse circuito elétrico aqui. Circuito eletrônico. Ó, várias possibilidades de... As cartas aqui. Cartas não, né? As placas. As cartas. As cartas. TV Game. Então tem muito console que você vai ver aqui, provavelmente, e que você nunca ouviu falar. Esse aqui, conhecidaço, né? Atari 2600. Olha ali, o que que era o Atari. Dava pra fazer um dinheiro gigantesco na época, com uma plaquinha assim. Tanto que a Atari faturou muito alto, a ponto de despertar o interesse da Warner Bros. Foi gigantesca, Warner Bros. Comprou a Atari na época. Nossa, esse aqui veio uma TV com um negócio embutido ali. Muito louco. Vectrex. De 1982. Bom, vamos um pouco mais pra frente. Vamos em épocas mais recentes aqui. Vamos tentar chegar em 1990. Onde começa ali, apareceu o Nintendinho, o famoso NES, né? Depois o Super Nintendo, o Mega Drive. Esse aqui é o SG-1000, também conhecido como... Acho que esse aqui é o que foi conhecido como Master System. Não, não é não. O Master System veio depois desse. Esse aqui é o Famicom, o original Nintendinho japonês. Olha só que doido. Parece um brinquedinho mesmo, né? Eu tenho um muito parecido com esse. E ele é cinza. Em cores de cinza. Tons de cinza. Disc System. Olha só que modernidade. Possibilidade de colocar um disquete. Console da Cassio, PV1000. Nossa, nem sabia que isso existia. Super K7 Vision. Aqui tá outra versão do Nintendinho. Acredito que essa aqui foi a versão que chegou nos Estados Unidos. Isso. Aquela vermelha toda coloridinha que parecia um brinquedo. É a versão japonesa. Quando foi chegar nos Estados Unidos, a Nintendo fez uma... Ah não, a gente não vai conseguir vender lá essa coisa com cara de brinquedo assim. Vamos mudar o design. E fizeram esse daqui. Que realmente... É bem diferente daquele, né? Da outra cara pro projeto. Tinha até um robozinho bem inútil, tá? Mas... Já tinha um robozinho. Que foi um dos argumentos de venda lá. Ó, Master System aqui, ó. De 86. Tem também os valores que os consoles eram comercializados na época, tá? Aqui na revista bem bacana. Ó, o preço de lançamento do Master System é 129 dólares. Atalha e 7.800. Esses 129 dólares aí, ó. Acredito que se a gente corrigisse pela inflação pra valores atuais, chegaria uns 500 dólares. Talvez um pouco mais. Então, você vê que não era nada barato. Aí hoje, quando... Tá pra sair aí um Playstation 5. A ser anunciado provavelmente a 500 dólares. O pessoal tá tudo... Bufando já, meio... Ai, tá caro, tá caro. Já foi muito mais caro, né? Quarta geração. Então aqui a gente começa o PC Engine. Esse aqui tem uma cara de moda ADSL. Ou melhor, o moda ADSL tem uma cara daquilo ali, né? Ó, tá aqui o Mega Drive. O famoso Mega Drive. Ele é de 88. Foi lançado a 21 mil ienes no Japão. Dentro dele... Tá aqui o circuito. Aqui nós temos o... O Mega Drive, que é conhecido no Brasil como Mega Drive 3. Eu tenho um desse aqui. Aqui era o controle que vinha com ele. É um controle gigante de 3 botões. Depois foi lançado o controle de 6 botões. Que era mais voltado pra jogos de luta. Aqui tem os... Os apetrechos, né? O Mega Drive era um... Era um Megazord, né? Cheio dos... Das conexões aí. É igual um robô, né? Fica encaixando uma coisa na outra. Outra. Nossa. Tem até uma impressorinha que parece aquelas... É... Lembra as atuais maquininhas de cartão de crédito, né? Que tem mais ou menos esse tamanho com aquela bobininha ali. Que doideira. Atari Lynx de 89. Nossa. Já tinha um... Um PSP de 89 lá, né? Uma versão bem primitiva de um PSP da vida. Aqui nós temos o Neo Geo AES, que usava cartuchos. E o Neo Geo CD, que usava CDs. Consoles excelentíssimos, porém muito caros. O Neo Geo AES foi lançado a 649 dólares. Um absurdo. E os jogos também custavam uma fortuna. Ó. Os cartuchos custavam de 200 a 300 dólares. Da época. Imagina que isso talvez hoje fosse uns... 600 dólares. Você pagaria 600 dólares num jogo? A 60 dólares tem gente que já acha caro demais. Que é o padrão da indústria atualmente, né? Ó. Aqui nós temos um Super Famicom. Eu tenho um modelo desse aqui. Eu tenho um Nintendinho com essa cara aqui. Um NES com a cara de Super NES japonês. Aí. Ó. Esse aqui. É Super Nintendo no Japão. Tá? Quando foram lançados nos Estados Unidos. Mesmo pensamento. Não. Lá a gente tem que mudar a cara desse produto. A gente tem que lançar mais como um... Um sistema diferente. Temos que mudar o design. Resultado. Foi isso aqui. Diz aí qual que você acha que foi melhor. Esse. Ou... Esse aqui. Qual seria mais bonito de se ter? Commodore CDTV. Philips CDI. Muito louco, cara. Muito louco, cara. Vamos lá. Quantas páginas tem cada um? Vamos ver se tem numeração. Tem. 138 páginas no segundo. O primeiro tem mais ou menos a mesma coisa. Volume 2. Aqui então nós temos até a geração mais recente. Não sei se eu incluí o Play 4 aqui. Deixa eu ver. Se chega o Play 4 e Xbox One. Chega. Play 4 e Xbox One. Tem até o Switch. Fala do Uia também. Do Amazon Fire TV. Pô. Completasso. Tá bem atual mesmo. A única coisa que não tem aí é o que não saiu ainda, né? Play 5. O novo Xbox. Quinta geração. Quinta geração. Nós temos aqui então 3DO. Atari Jaguar. Sega Saturn. Joguei muito num Sega Saturn desse aqui. Em locadora, né? Era muito caro pra mim na época. Foi lançado a 399 dólares. E eu jogava em locadora. Pagando na época... Isso lá eu lembro exatamente que ela em 1994 pagava 1 real por hora. É. E aí foi exatamente no ano de lançamento mesmo. Playstation saiu a 299. Só que a maior parte das minhas jogatinas foi passada realmente no Playstation. E depois mais tarde num Dreamcast. Joguei bastante outros consoles também. Mas em número total de horas. Sem considerar PC, né? Porque o PC engloba várias gerações. Foi primeiro lugar Playstation. Depois Dreamcast. Depois... Nintendinho. Super Nintendo. Joguei bastante Nintendo 64 também aqui. E... É uma viagem muito nostálgica. A gente vê uma revista assim que mostra esse material da época lá. Muita coisa que eu nunca vi. Ó. Cassio Lupe. Super A-Can. Tiger Game. Apple Pipping ou Piping. Não sei como se falava. Sei que foi um gigantesco fracasso da Apple. Lançado a 600 dólares. Nossa. Sexta geração. Então aqui a gente entra no Playstation 2. Dreamcast. Primeiro videogame de sexta geração. Esse foi o que eu tive. Lançado a 199 dólares. Foi um valor bem em conta. Rodava um Windows CE. Uma versão portátil de Windows. Até hoje o Dreamcast tem uma cena muito forte de modificação para rodar os jogos através de cartão SD. Você compra um aparelho que tira o leitor óptico que ele costumava dar problema com o tempo e se usa cartões SD para jogar. Muito melhor do que ficar trocando disco, né? Playstation 2. Série Slim. Game Boy Advance. Advance SP. Esse aqui foi muito top quando saiu. Era pequenininho assim, dobrável. GameCube. Esse aqui é muito louco. Não sei se parece uma máquina de fazer pão, se parece um forno, o que que parece isso aí, mas é uma máquina de xerox. Mas é muito louco. O primeirão é um Xbox. O primeiro console incluiu um drive de HD. N-Gauge. Nuon Zodiac. Nunca vi. Vitec Vismile. Chave Export. Sétima geração. A gente já está entrando então no PSP. Nintendo DS. Xbox 360. As revisões de Slim e demais revisões dele. Kinect. Playstation 3. Nintendo Wii. Gizmond do GameWave. 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 Não conheço. É um daqueles. Oitava geração. Então a gente já entra aqui no 3DS. O Vita. Wii U. Os Amiibos. Os bonequinhos da Nintendo. Aliás tem como fazer uma versão aí genérica em casa. Tem o vídeo no canal. Playstation 4. Aqui já tem várias camadas, né? De sistema de refrigeração. Esse metal aí é para ajudar a dissipar o calor. Quanto mais moderno, mais esquenta, né? O Play 5 está prometendo ser gigantesco para não ter problema de aquecimento. O Play 4 mesmo, com tudo aquilo ali, tinha problema de aquecimento. Principalmente na primeira versão. O FAT. Xbox One. A versão grandona do lançamento. Depois a versão Slim. Nintendo Switch. Huya. GameStick. Esse eu não conheço. O Huya. Eu já vi de perto. É. Diria que jogar no celular é melhor. Do que o Huya. E ele só roda joguinho estilo de celular. É o joguinho de Android. Não é à toa. Eu acho que não deu certo. Amazon Fire TV. Então é a iniciativa da Amazon. Então é a iniciativa da Amazon. Permite que você rode jogos também. Nexus Player. Shield TV. Da NVIDIA. Steam Link. E é isso, galera. E aqui está uma lista de sistemas que não entraram no livro. Esses sistemas aqui não são relatados no livro. Está dizendo aí. Ah, esses aqui existem, mas esses aqui a gente não falou nada a respeito. Então é isso, galera. Esse vídeo aqui ficou gigantesco. Mas eu espero que você tenha apreciado aí. Afinal, eu folhei tudo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal para acompanhar as novidades. Ativa também o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Se estiver interessado nesses livros aqui, dá uma olhadinha na descrição que eu vou deixar links para vocês. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Falou!